Ô meu mano, tu já viu um esculacho na batalha de rima? Aquele inesquecível mesmo. Hoje a gente vai estar falando aqui de esculacho nas batalhas de rima e com certeza tem vários por aí, alguns que nós separamos pra vocês, mas velho, queria te fazer uma pergunta. Você viu o quadro que a gente lançou aqui no canal, Elaborando Rimas? Você pode participar dele. Entra lá no nosso vídeo Elaborando Rimas, o primeiro tema foi quarentena. Tu digita lá qualquer tema e qualquer palavra e a gente vai usar a sua palavra ou o seu tema pra fazer um freestyle. Então eu agradeço desde já pra quem quiser ver e se você também quiser receber um salve, e deixa o seu nome aqui no comentário que a gente manda um salve pra vocês, só tenha paciência aí que tem muita gente pedindo salve, beleza? Mano, acho que eu não tenho muito mais o que falar. Lá na passada você pode ter ganhado, mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o torreto você levou pro quarto round, e hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Eu vou me mandar pro quinto dos infernos, no quinto dos infernos, eu me sinto em casa. Você vai ver no planeta, eu chego no freestyle, você tá batendo de frente com o sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Cante, hoje o inferno é do Johnny. E vou me preparar de você ficar pegado, falou que meu mano, eu passo o freestyle muito fraco. Como eu mando as rima muito fracas, e você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca meu mano, mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca, essa rima fraca que chama a sua cima na passada. Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente, pra você ver como que as rima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo, quando sem maldade eu decolo. Tudo bem o inferno é do Cante ou do Johnny, mas hoje a batalha é da aldeia do Apollo. Meu mano, tu tá coletando a prova de bala. É Apollo, hoje cê vai pra bala. É Apollo, hoje cê vai pra bala. Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação. Charlie do Bronco, sabota do Cumpri, hoje eu te mato, você para do canão. Valeu lá, pega o canão logo, eu falo no capão redondo. Fuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado, nem a correria, ainda estima o seu ombro. Você falou de bala, você tá de gracinha, maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha. Tudo bem, tudo bem? Ei, vamos aí, tudo bem. Quer ser um tubarão, mas nem se mal você não navega. Mano, cê é feio ou não flaga? Essas ideias agora não te pega e não flaga. Porque se aplaude não passa, só tá tranquilo e calmo, né em casa. Jogo tem que ser com raça, bota sua cara. Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaixa. Vamos botar mais as rimas, eles querem curtir o clima. Tá sabe fazer o show, negão que não vim pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro, que esse jeito eu não tenho. Vai mais do meu desempenho, a vida não é desenho. Ai, meu parceiro, cê é dando cento por cento. Cusão pra mais, você quer que eu puxei o que você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder, vai me deixar no chão. Eu deitado, tô gerando mais de você. Você tá ligado, mas o saco vai tentar. Tá ligado, que não fala, agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Mano, você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem, bota o peito com a bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é, meu quinto, que nem eu te lala. Mas demais, meu filho, meu mano, nóis não vai para as ideias. Que é da tapa na cara da cuda, da tapa na sua cara, eu vou voar vumpido na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro, de novo, cê tenta no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi que todos os versos, você só foi o José. A CP na murchila, a C30 na C30, a C30, a C30, a C30. Aí, mano, saco. Você tá ligado, mano, que eu chego, tranquilo, agora acelerando. Sabe que a CP, eu sou o traíso. Então deita no chão, para ver se você acertou, continuem, eu sou bem. Mais uma, mano, olha só, esse vai entender. Eu não usei decorada, mano, você começou atacando. Que que eu posso fazer? Tá ligado, eu faço rima aqui, que já convém. Olha só, faço o freestyle, você sai frustrado. Sabe por que você tá reclamando, mano? Porque dessa vez você não pode reclamar do jurado. Eu posso reclamar de quem eu quiser, reclama só em mim. Eu posso fazer a hora que eu quiser, reclamo do jurado. Reclamo da minha tia, da minha mãe, do meu visito, do meu cunhado, da minha mulher. Reclama, 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 reclama. Que tem cheirinho de revanche, vamos ver se cê consegue pensar. Cê sentiu o aroma da revanche, vamos ver como é que é, eu espero. Sentiu o cheirinho de revanche, eu senti o cheiro de um dois a zero. Você falou de um dois a zero, mas tá ligado que você se fudeu. Você quer cantar de galo, mas não esquece que foi o meu trio que venceu. E você fala demais, meu mano, sabe que eu sou cabuloso. Pode gritar, é legal que você ganha um round, mas o dinheiro tá aqui no meu bolso. Seu dinheiro tá aí no seu bolso, vamos, passamos assim. Hoje cê não vai ter que reclamar, compra um jurado pra passar de mim. Demorou, eu vou te batendo e eu tô na pista. Batindo e você e no cantinho, Dudu perdeu. Não deixe com capixaba o que é pro paulista. O que é pro paulista, meu mano, sabe que nós em praça. Deixa pro capixaba o que é pro paulista. Quanto nacional São Paulo tem na casa? Sabe que nós tem a massa. Quanto nacional São Paulo tem, tem um, porque o futuro eu já vi. Realmente não tem nacional, mas quantos prado você viu por aí? Eu vou acabar contigo agora, você ficou falando muito mais. Cê tá ligado que você vai triste e embora. Eu não falei porra nenhuma no espírito santo. Não fica metendo em rimar louca, sujeito homem tem que assumir o que faz. Então cê já sujeito homem e não põe palavra na minha boca. Eu tava começando o primeiro verso, cê disse. Que ia me amassar, que cê ia vir em pá. Mas eu te coloquei no seu lugar como vice. Sabe por que seu vacilão? Eu vou te falar que cê vai fazendo acontecer. Fez a carinha, vai meter marrinha. Quem bateu no prado foi o Neo. Nunca vai ser você. Tá ligado vagabundo que tua mente explode. Já é louca, é bondo, aí fude. Mas é contra o Naui, parceiro, aí fode. Ei, eu na pista. Vagabundo mesmo a tua rima é maluca. Quem me aposentar, parceiro? Estamos no Brasil, aqui ninguém aposenta nunca. Você tá ligado, quer me falar? Ah, então você vai sair rodado. Ei, desse jeito que eu vou. E agora cê já tá lesado. Ei, meu pintinho amarelinho. Cabe bem na sua mão, na sua mão. E quando quer fazer improviso, vai botar o dedo no... Mano, eu mato na batalha, cara, eu que sou candidato. Que vingança come frio, torra e foda, eu chuto o prato. Tá ligado, como eu faço, mano? Agora você não se liga. Você fude, o seu parceiro te carrega de dupla. Eu tô na mochila. Vocês acham que ele pula e faz o flow brabo. Mas eu via ele no cantinho pra ele pular assim. É foguete no rabo. Que vingança do vagabundo mesmo a não. E que gastou? Ei, Jayaluk, conhecido Charizard. Ele falou do foguete, mano. Eu já me controlo. Você que pegou o foguete, tá sentando no apolo. Que vingança do vagabundo mesmo a não. Que vingança do vagabundo mesmo a não ser. Ei, Jayaluk. Então, mano, não dá gola. Porque você é um serroela. Eu tô com uns parampus a menos. E hoje eu vou tirar essa tua arruela. Ei. Se você não ganhar, eu vou nesse caminho. Você vai perdendo, meu mano. Vai ficar sozinho. Vai ficar pianinho. Eu não te odeio. Vim pra te espancar. Qual foi? Você quer carinho? Aê. Assim é o jingo. Isso é batalha. Quer carinho? Então pede para o mendigo. Até você sempre com o pilã. Uma mão no mic. Ouça na punchline. Por isso que agora eu mato o cante. Você fica de cantinho. Te matando no ritmo do piseiro. Pau. Falou da minha modalidade. Leva o pau. Então a tua música agora tá sem sal. Você pede para o salvo aqui. Ele é o underground. Não gostou reclama. Então tu pedra o pilão. E você acabou de dar uma travada. Você tá ficando nervoso aqui nessa bebre. Olha que vida. Você não tem o requite. Hoje eu vou bater MC e o requite da GVL Heavy. Meu amor. Você é o meu mano. Você é o interior. Eu fiquei nervoso pelo amor. Fala uma vez que você ganhou do salvador. Meu irmão de pau. Meu mazel. Aqui eu não ralo. Mano uma vez que não dei. A tu perdeu de dois a zero. E se você não falar. Fica tranquilo que eu falo. Mano. Para a sua desculpa. Fala lá. Você tá ligado que sua vida é mazela. Seu maior argumento pra me ganhar é falando sobre a vida dela. Sabe por que? Eu me ando pra tudo. É que você tá ligado. Por que que você tá olhando. A plateia se é contra a mentruta que agora cê tá rimando. Sabe que a coincidência entre eu e ela agora nessa disputa. É que nós dois somos bons. E antes de chamar o Apolo. Chamou nós pra ser sua dupla. Grita mas não entendeu favela. Eu só olho pro público. Você só olha pra ela. Desculpa te falar. Aqui o que eu te digo. Sou homem. Na próxima pra ela eu dota meu microfone. Sabe por que que eu olho pra ela? Porque ela é minha dupla. E nós vamos ser campeão. Olho pra ela. O espelho é o olho da alma. Isso daqui é conexão. Se você não tá ligado. Tá ligado que agora cê toma um pau. Já você perde porque ele é sua dupla. Isso daqui é individual. Mas mano cê tá f***ido. O postline dela é massa. Mas a batalha é comigo. O que você tá falando? Aqui você não me enfrenta. Esquece ela esse postline. Essa batalha é com 90. A batalha é com 90. Mano. Então pode que. Você não aguenta. Você não tinha dado um like pra ela. Você pegou de volta. Por que? Pera aí. Sem vontade de ir mano. Eu tá ligado nesse oratório. Você falou que me ganhava com o mic na mão dela. Você foi contraditório. Ah. Agora eu te entendi fi. Só fez decorada pra ela. E não fez decorada pra mim. E não fez decorada pra mim. Aí. 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 Olhando bem você. Olhando uma aparência legal. Você parece agressa. Com sempre de digital. Gente. Eu olho pra tacar a mulher que tão indelinquente. Você falou que soqueia. Falou que parece uma net. Eu não olho a você. É uma mistura de sacionar o boquete. E eu nem sei. Vamos aqui ó. Pegando a nossa lista dos salves aqui. Que é muito importante. Porque aqui no conteúdo do canal. A gente quer um bagulho de qualidade. A gente não quer nada infame. Por isso que a primeira que vai levar o salve hoje. É a Michele Lohane. Muito obrigado por acompanhar o canal. Que cada dia a gente tá ficando mais chique. Pode ver por esse salve aqui ó. Do Ivo dos Anjos. De Moçambique. Ô louco. Agora eu não sei se eu tô lendo errado. Mas eu vou mostrar aqui pra você. O salve é do Caio Silva. De Morungaba SP. Será que é Silva mesmo? Mas demorou. Tamo junto. É nós que tá quebrada. Junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Então satisfação. É nós que...